Ajoelhado num colchonete em frente a uma parede, na distância de um passo, segure uma medicine ball próximo à testa, procurando fechar os cotovelos. Realize um arremesso em direção à parede, projetando a força em tríceps e procurando manter a posição inicial de tronco. Ao retorno da bola, traga em direção à testa e repita o movimento.